Ok. Sim? Sim. Oi, Brasil! Show my wings. Estamos indo plena noite, 9h17, 9h17. Estamos indo no ESCO, todo mundo fantasiado. Deixa eu te mostrar. Olha a Anne. Tá de Bobo da Corte, que é ela mesma. E eu tô de anjo e chapéu de nada a ver. Não, tô de cupido. Cupido. Enfim, aí estamos indo. Aí eu vou mostrar um pouco pra vocês. Ok, nós podemos ir. E eu vou mostrar pra vocês um pouco da cidade à noite. E o famoso ESCO, que é o Point aqui. Eu sempre vou lá pra comprar a Hot Chocolate, muito bom. Hot Chocolate? Se você quiser. É o famoso? Não, eu vou explicar pra meus amigos sobre o famoso Hot Chocolate. STOP! É, meu hoste dead. Meu hoste dead. Meu hoste dead. Ele é crazy. Crazy! Here we go. Ele é engraçado. Ok, o que você vai fazer agora? Nós temos. O que? Ele tem que se concentrar. Ok. Tem que se concentrar. Concentrar? Ok. Você tem que olhar lá. Ele se concentra. E enfim, pleno domingo. Too hot. Ah. Too hot. E... Sexta-feira é o Halloween. Here we go. No, sábado. Sábado Halloween. This is practice. Aí sexta-feira todo mundo vai vestido de alguma coisa pra escola. All systems stop! Oh my gosh! They wanna die! All systems stop. Ok. Ok. Vou mostrar, deixa eu ver se eu ligo um negócio aqui. Uh oh. Pencils on a roll. Ok. Ok, say something to my friends in Brazil. We have everything under control. Ok. Everything under control. We have Warp 7. Ok. And you, Ann, you can say something. Huh? You can say something to my friends if you want. Hi. Hello? 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 Can you hear me now? Can you hear me? Oh no, I'm trying to drive. Hey, hey, try to drive. I don't wanna die. You're supposed to be driving. I am. I don't know. You gotta look out my mirror. This is the main one. The main one. Oh, look at McDonald's. Wesco on the right side. Wesco on the right. Wesco on the right. Right there. Here we go. Here, on the right side, it's McDonald's. Oh, oh. And now a bag. And there's Wesco. Somebody's got my parking spot. Today it's a little more... Oh! Show that you are mad to the camera. The parking spot! Because someone stopped at his place. Oh no! If I were you, I would go there and fight. Say hello, you are in my spot. Hello. You haven't seen nothing yet. You wait till we get out of the car. Anyway. I don't know if this video is going to be long, but... What? I will keep recording. I don't care. I don't really care. I don't really care. Okay. You can record. Here we go. Come on. Go to Wesco. Everybody. We're off. Let's go. And this is the famous Wesco. This is Wesco. Alright. You guys gotta get coffee. Popcorn? Yeah, we gotta get it. You're wet? Come on. Come here. I want to show the hot chocolate. You can get a small. Don't shake too much. This... Show me. I do. It's the best hot chocolate. Show here. You can choose what you want. See? And... You can... You can... You can... You can... You can... I want to get it. Okay. I'll show your performance. I'll show your performance. Okay. 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 Look at her eyes. She's really happy. Because she's gonna... I... I have to figure out what I'm gonna show. Okay. Then you press the button. Push the button. See the hot chocolate. Look at her eyes. French... Fat. Fat. It's fat. 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 We're doing good? I think they'll get some hot chocolate later. Let's see if I have any. You don't need money. No, I need money. You need money. Okay. So... Let's see. See the difference... Kind of... Size. Tenho 3 minutos só de bateria. Então... Vai ser um... Só mais 3 minutos de vídeo. Can I give you the money at home? I don't have money. That's okay. Don't worry about it. We'll get it. We'll get it. We'll all be fine. The cover. The cover. Okay. Eu vou pegar um copo de 16. Os. Vou pegar aqui... Não. Acho que vou pegar maior. 20 Os. E... Hot chocolate. Oh my gosh. I love it. You have to... To mix. Yeah. I have to mix. I know. Mocha. A primeira vez que eu vim aqui eu nem sabia pra que que... Que gosto que era. Eu fui pegando de tudo e ficou muito bom. Enfim. Só tem um minuto, gente. É isso. Estamos vestidos de... De alguma coisa do Halloween. E é isso. Tchau.